Música Empresário Timor-Leste preparado o lor de transporte para a mais fronteira entre Timor-Leste e a Indonésia. Ministra de Negócios Estrangeiros na cooperação Adaljiza Magno Hateten, Timor-Leste e a República Indonésia, assina o acordo com o transporte terrestre. Nesse movimento, a mais fronteira, também o empresário Sira Nébe Hamutu, a sua base preparada no reino de lançamento. Né, idane, então tem que coordenar os empresários Sira, e empresários Timor-Leste e Luquida, então o Hamutu possam investir, né? A gente tem que coordenar os empresários Sira Nébe Hamutu, e depois a gente tem que fazer a mais fronteira para a mais fronteira. Agora, a preparação é o primeiro-ministro da Alandia Kutuona, a preparação é o primeiro-ministro da Alandia Kutuona, para o primeiro-ministro da primeira viagem. O primeiro-ministro da Alandia Kutuona é o primeiro-ministro da Alandia Kutuona, e a indonesia, assina nota entendimento do governo indonesia, a estabelecimento da Zona Economia Livre e a área fronteira, ensino superior, meteorologia, climatologia, geofísica, indústria, no Haiti, apoia a formação José Né, Selina Lopes, David Gonçalves, Jemen. O governo timor-leste assina acordo com a indonesia com a indústria Taish Timor. Já foi enviado para a indonesia mais timor-leste, o ministro do turismo e o comércio da indústria, o ministro do comércio da indústria, assina acordo com a indústria da indústria, quando a indústria promove a lita Taish Timor. A indústria tem uma indústria secundária potencial de dar em boa. Então, a indústria tem uma indústria secundária para a indústria da indústria da indústria da indústria da indústria, para que a indústria da indústria da indústria da indústria da indústria. A indústria da indústria da indústria, a indústria da indústria, o comércio da indústria do patrimônio cultural timor-leste. Celina López, David Gonçalves, Jemen. Amém.